Viva, 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 União, Pôs o lugar que te Boarda E a paixão, se ação a hora, se ação afeira E a paixão, se ação afeira E a paixão, se ação afeira E viva, 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 União, Pôs o lugar que te pediu O navigation, o diabo, é que você sentia a torcer Eu vou pegar as casas que tu dominou o meu pedaço e a paparira fazia a sociedade Pode ir na mensagem, botar no despacho Mas se quiser mensagem, vai pôr na seu kit Flag no ar, praça a lança do vetado Pela cima dos nossos, pra ver quem tá queira lá Aqui com os AKB, pra passar com o pessoal Passar com o rei, 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 com o rei Com o rei, com o rei, com o rei, com o rei, com o rei Com o rei, com o rei, com o rei Dos anos 4%, com o rei, com o rei, com o rei Eu tenho que ter responsabilidade em vocês também, nós estamos ligados Nós estamos ligados, tá cheio de criança aqui Se eu for, pegado, segura a pera Eu gosto, vocês estão ligados que em qualquer lugar eu desculpe, ouve, ouve Se eu for aí, é confusão e machucar as crianças, é foda Eu tenho que ter responsabilidade no bagulho, tá ligado? Eu tenho que ter responsabilidade na parada Vocês estão ligados como é que é? Vocês estão ligados como é que é? Querendo ou não, se eu for aí, a galera vai ficar mais empolgada Todo mundo fala, eu vou me controlar e não vai se controlar E pode machucar as crianças, pode machucar Fichou? Tamo junto, nós temos que ter responsabilidade Mas aí, quem quiser pular e sair do chão do mesmo jeito O bagulho é esse Um, dois, um, dois, três, sensação Tchau, 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 tchau Obrigado, Madureira!